Agora é hora de Romaninho Autopeças para você na programação da UpTV. Bom, quais serviços que vocês oferecem para os nossos clientes? Olha, Bel, aqui na Romaninho é um autocenter completo, tem toda a linha de acessórios, suspensão em geral, mecânica, freio, tem pneus, super troca de óleo, alinhamento, balanceamento, uma infinidade de serviços para você. Então você tem que vir para cá e conhecer esse atendimento, tá? Se você ainda não conhece, né? E quero lembrar para você também uma questão muito importante, você que está assistindo esse comercial, colocou o pé aqui na loja, tem diferencial para você porque o pessoal aqui não dá de serviço não. Isso mesmo, olha, para você que está vendo esse comercial na UpTV, o alinhamento e o balanceamento sai com desconto de 50% para você. Opa, 50%! É isso mesmo? É isso mesmo, Bel. Eu ouvi direito. 50% de desconto no alinhamento e no balanceamento. Então você tem que correr para cá, qual o endereço? Aqui é a Avenida Rafael Vita, 444, no Centrão de Americana. Sai e vem!